Hi everybody, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Câmara e aqui neste canal você aprende a cantar músicas em inglês. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a cantar uma música que é bem reflexiva, né? Em relação ao cuidado com o outro, a atenção com as dores do outro e com as nossas também, né? Eu espero que vocês gostem da aula e que não somente aprendam a cantar, como possam refletir comigo e com tantos outros que assistirão sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos, né? Das pessoas que estão em nossa volta, para que a gente tente e consiga viver cada vez melhor, tá bom? Então, se você não conhece a música, o trechinho dela eu vou cantar aqui para você ver como é, ó. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers, ok? Nós temos aqui a letra da música em inglês, a pronúncia simplificada e a tradução que já está disponível aqui no link na descrição do vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as aulas novas, deixar o seu like porque eu aposto que você vai adorar a nossa aula de pronúncia e também compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Should, ó, should, 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 should be stayed, should be, should be stayed, should be, should be stayed, should be, should be, should be stayed. Were there signs, esses dias a gente não vai falar, né? Were there signs I ignored? ignored, e o D final do ignored, vai ficar bem aqui, superficialzinho, bem aqui na garganta, tá bom? De novo, então, ó. Should be stayed, were there signs I ignored? Can I, a gente vai unir aqui na hora de cantar o can I, vocês podem observar que o som aqui final é de uma consoante, o inicial é de uma vogal. Então, can I help you também, help you. Observem aqui que o R, da pronúncia simplificada do verbo help, eu coloquei um R maiúsculo, porque é esse R arranhado, help. Diferente aqui da palavra, deixa eu ver aqui, por exemplo, ignore, 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 o R já é esse R, é aqui dentro da boca, nor, não é esse R arranhado da garganta, tá bom? Can I help you, not to, not to, aí a gente não vai falar not to, pra não ter uma quebra, a gente fala not to, not to hurt anymore. E a gente também não vai falar o T. Carol, posso cantar o hurt anymore? Pode, tá bom? Eu só tô seguindo aqui a pronúncia da música, do som original da música, tá bom? Can I help you, not to hurt anymore. We saw brilliance, we saw brilliance. We, gente, a gente não vai falar brie, não é brie, brie, brilhance, fechadinho aqui, tá bom? We saw brilliance when the world, when the world was asleep. Aí, aqui é, perdão, aqui é o I sleep mesmo, né? A gente vai unir was asleep e esse sonzinho do Z aqui é igual casa, né? A gente vai unir, a gente vai unir, was asleep, ok? We saw brilliance when the world was asleep. There are, ó, there are, vamos unir, vai ficar there are. There are things, there are things that we... Aqui tem uma pausa, né? There are things that we can have. That we can have. Outra pausa. But can keep. Esse can, por que que eu coloquei um acento ali agudo? Porque existe uma diferença na pronúncia do can, né, no sentido positivo, pro can, do negativo. Você pode deixar o som do T e falar can't, ou você vai falar can't, can't, e o T vai ficar agarradinho. Como vai ficar na hora que a gente for cantar aqui, tá bom? Então, but can't keep, ó, o T e o P, né, keep, eu não falo keep, o som não sai, tá bom? There are things that we can have, but can't keep. E aí vai emendar aqui com if they say, if they say, ok? Então, vamos cantar esse pedacinho aí, canta comigo. Should we stay, were there signs, I ignore? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance, when the world, was asleep. There are things that we can't have, but can't keep, if they say. E aí a gente vai pro refrão. Who cares? Ó, cares if, vamos unir o cares com o if. Cares if, e o if com o one. Cares if one. Who cares if one? Na verdade a gente fala cada palavrinha, né? Who cares if one? More light goes out. Olha o que que acontece com o T, hein, gente? A gente não vai cantar o T, tá bom? Então, who cares if one more light goes out. In the sky of a... Esse off, a gente vai cantar com esse som aqui, ó. Of, of a million stars. In the sky of a million stars, it flickers, flickers, it flickers, flickers, ok? Lá do comecinho, canta comigo aí. E aí, no mesmo ritmo, a gente vai cantar de novo. E aí, a gente vai dizer agora, when someone's time runs out. Vamos unir esse runs out. Então, ó. Who cares when someone's time runs out? If, if a woman is all, is all we are. If a woman is all we are. Or quicker, quicker, or quicker, quicker, ok? E aí, a gente vai cantar um trecho que a gente já cantou, que é... Who cares if one more light goes out? E aí, a gente vai cantar um trecho novo, que é... Well, I do. Ok? Então, continuando, que a gente vai cantar todo esse trecho junto, novamente, lá no final, tá bom? Então, vamos lá, ó. The reminders. Então, a gente vai cantar aqui no mesmo ritmo que a gente iniciou. The reminders. Pull the floor from your feet. Ok? Só pra lembrar. Então, the reminders. Pull the floor from your feet. Ou T. The reminders. Pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair. In the kitchen, one more chair. It's not fair than you need. And you're angry. And you're angry. And you should... And you should be... It's not fair. A gente vai dar uma pausa aqui, ó. Just cause you can't sit, doesn't mean it isn't there. Doesn't mean it isn't there. Esse T, né? Fica agarradinho aqui. Just cause you can't sit, doesn't mean it isn't there. E aí, a gente vai pro refrão de novo. Então, vamos repetir isso aqui. E aí, a gente já emenda no refrão. Vamos lá. E aí, a gente já emenda no refrão. E aí, a gente já emenda no refrão. E aí, a gente vai dar uma pausa aqui, ó. Olha aí, vou dar uma pausa aqui, tá? Porque ali no isn't, aqui eu cantei com som de R, isn't, está certo também, tá? O T pode variar pra um som de R quando a gente unir com uma palavra que inicia com som de vogal, ok? Então, ó. Duh, cuz just you can't sit, doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers Who cares when someone's time runs out If a moment is all we are Or quicker, quicker Who cares if one more light goes out Well, I do E assim nós terminamos a nossa aula de pronúncia de hoje Que foi bem bacana E ao mesmo tempo foi bem reflexiva Não é uma música alegre Então eu não pude me divertir e sim refletir Um grande beijo para todo mundo E até a próxima aula